Tô mais perdido aqui, que cego no tiroteio nessa porra Cara, tem dois dias que eu tô aqui em Paris aqui Tive que descarregar a carga que eu tava com ela Vou botar certo e eu entro A carga que eu tava que tive que descarregar ela, eu carreguei ela quarta-feira Hoje é sexta Tem esses dois dias que eu tô parado aqui Com problema de papel Vai pra Inglaterra, né? Agora eu tô em outro canto aqui, carregar pra ver se eu sair daqui Pura bucha Samu? É Baixa pra caramba, né? No rap to A1, Neil Exit a roundabout or to the rap Vamos lá. Olha o Bruno aí. E aí, vida boa! Uai, e eu tô gravando um vídeo aqui agora. Ah, é? É, tô com a câmera na cabeça aqui. Manda aí só pra incomodar. Só pra incomodar, porque quem incomoda não é o encurtador! Tô aqui em Paris ainda, moço. Eu tô em Paris? Tô. Tô aqui desde quarta-feira. Meu Deus, você tá andando em Paris? Não, já, já. Você é louco, moço, essa porra aqui. Sai fora. Só derrota! Só derrota! Pelo amor de Deus. Não, eu carreguei quarta-feira, cara. Tô até... Tive que descarregar ontem à tarde lá o caminhão que eles tinham carregado, né? A carga que eles tinham carregado. Porque não saíam os papéis. De novo? Não saía, não saía, não saía. E eu fui ficando doido, fui ficando doido. E eu falei assim, vou largar essa merda desse trailer aqui. Ah, você não pode ir lá. Eu falei assim, você quer... Rapaz, eu falei assim, se eu ajeito esse papel aí até as quatro da tarde, senão o trailer vai ficar aqui. Caraca, você tá desde quarta-feira em Paris? Desde quarta-feira. Aí o cara... Ele viu que eu não tava brincando, né? Que eu já tava puto já, né, cara? E os caras do escritório aqui da empresa aqui não podiam nem me ver mais, né? Porque, peraí, uai. Algumas horas eu posso até entender, mas dois dias não, hein? E já comecei a mandar a fatura, né, cara? Ontem mesmo mandei duas faturas pra ir lá de... De... Do caminhão parado, né? De casa. É. Dois dias, né? Eu mandei lá dois dias pra ir lá, né? Tá certo? Aí chega um pouquinho... O cara vem lá e fala... Não, vamos descarregar. E eu tiro essa merda daí de cima. Tira essa porra daí de cima, hein? Rapaz. Aí lá, mas tem como você cancelar as faturas? Foram assim, você é louco, moço? Você acha que eu vou ficar na caminhão dois dias na porta de empresa aqui pra esperar a porra de papel? Meu Deus do céu, eu vou te falar. Aí descarregaram... Agora eu tô indo em outro canto aqui pra pegar outra carga aqui. Vamos ver. Ainda lastrada é uma coisa, né, cara? Eu que trabalho aqui com horário aqui, eu sei como é que é. Eu vou, eu vou nesses lugares pra descarregar por aqui. Vou chegar cinco minutos atrasado e me descarrega. Agora você chega na horário e você deixa dois dias, mas eu não tô nem aí pra eu sei. Tá bem, tá bom. Joga você lá e acabou. Fica lá no canto lá, se vira. É desse jeito, você acredita? Esse povo aqui é pau no cu demais, cara. Os caras não te ajudam em nada aqui. Nada, 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 nada. Rapaz, eu... Eu cheguei lá, a mulher lá do negócio lá. Ah, cadê a... Ah, ela falava, né? Letre de voiture. Eu... Eu perguntei, né, o que é o documento do caminhão? Não, letre de voiture. Eu... Que porra é essa, né? Aí ela, letre de voiture. Aí eu, CMR, ela... Segura? Que porra é essa? Aí ela... Pegou e fechou a janelinha, né? Aí eu fiquei lá de fora, lá, sem ter... E o que era? Era o documento do caminhão, que ela diria? Não, era o CMR, uai. Ah, eu perdi. A pessoa que ela ficava falando, letre de voiture, letre de voiture. Aí eu... Tá, que que é? Aí ela, tipo assim, a mulher ficou doida lá. Tipo assim, não queria explicar. E eu perguntei se era documento do caminhão. Se era licença, se era seguro, se era... Que que era, né? Aí ela... Aí pegou e pá, fechou a janelinha lá. Onde você vai pegar os documentos, né? E eu fiquei lá fora, igual besta lá, né? Aí chegava um, eu perguntava, né? Você fala inglês? Não. Chega outro francês, pau no cu, fala inglês? Não. Agora eu tô fugido aqui nessa porra, né? Vou falar pra você aqui. Não é que eu tenho conto do francês, não. Sinceramente. Não sei nem se você tá gravando, se você tá gravando também, deixa rolar. É... Véi, eu vou te falar a verdade. Tenta num povo ignorante, esse povo daqui da preta. Já falei isso nos vídeos, né? É louco, mano. Tenta num povo ignorante que trata você como cachorro. Agora os dois não, tá? Os franceses, cheio, já só falta segurar no cu. Agora nós? Meu Deus do céu. Tu tá louco. Trata a gente como cachorro. Agora eu tô aqui, ó. Porque dois, três, eu não ia arrumar caralho aqui. Já chegou a cinco de vocês. Chega, coloca, sai e vai embora. E eu fiquei jogado aqui no canto. Quando terminar, terminou. Entendeu? Trata a gente desse negócio. Já tô acostumado com aquele povo aqui na praça. De 50 praxe é um, gente boa. De 50 praxe é um. Também a gente não pode generalizar, não, né? Porque tem que ter 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 que ter. Quer ver? Mas a maioria aqui, velho, esse prato é muito cachorro. Eu trabalho com a França. Tô sempre aqui na França, sei como é que é. Entendeu? Rapaz, eu fui, andou, fui, andou. Daí chegava caminhão, saia caminhão, chegava caminhão, saia caminhão. E nada, não achava ninguém que falava inglês. Os caras sabem, eles sabem, eles entendem e sabem. Só que eles vão falar com você, mas nem fudendo, velho. Nem fudendo. Aí chegou um belga, né? Aí chegou um belga. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, você fala inglês? Ele fala. Eu falei assim, o que é a letra de essa letra de voto que você tá falando? Ela, o cara, né? Ele falou assim, isso é MR. Eu falei assim, mas eu falei... Mas aqui na festa, de normal, de costume, a gente fala que é MR. Não tá lá dentro aqui, viu? Não, moço. Não tem esse negócio aqui. A mulher embucetou comigo lá, bicho, mas nem fudendo. Aí eu peguei e falei assim, você tem um aí pra me ver? Aí eu falei assim, é o CMR, normal, velho. Aí pegou e me deu duas cópias dele lá, né? Aí no dele tava escrito letra de voto. Aí bem pequenininho embaixo, CMR. Aí eu falei assim, caralho. Aí eu voltei lá, né? Aí eu voltei lá e falei assim, bate bem lá no vidro com papel, né? Aí ela assustou, olhou pra mim, né? Eu falei, o que você tá fazendo? Foi ser essa bosta aqui? Aí ela, ah, não entendo. Ah, não entendo. Não entendo. Não entendo. Eu falei, ser essa merda aqui ou não? Ah, não entendo. Não entendo. Aí eu caí e o pé, eu levei, né? Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu falei assim, olha, tem desde a tarde, ó. Deixei aqui de manhã pra carregar. E desde manhã eu tô aqui esperando aqui. Ela tá falando, o que que é isso aqui? Aí eles começaram a falar lá, né? Aí ela, tipo, com uma cara de cu, cara. Mas é uma cara de cu sem lavar, bicho. Aí pegou meu papel, levou lá pra dentro. Ah, pode esperar lá que ainda tem que fazer o papel da doana. Aí eu, beleza. Aí fiquei até ontem à tarde, cara. De quinta, de quarta-feira de manhã. Aí eu tô indo aqui, num lugar que chama Suasson. É, eu vou carregar. Você tá em Paris, Paris? Tô, tô aqui nessa buceta aqui de nacional, não sei o que lá das quantas. É, essa mesmo que eu tô seguindo. Você cai dentro, olha. Dentro de Suasson. Entendeu? Essa mesmo que eu tô seguindo aqui, hein. Ah, então tá bom. Então você tá na Nacional 2, aí você vai... Não, ainda não. Eu tô na 104 aqui. 104, aí vai me jogar na Nacional 2 aqui, 7 quilômetros. Isso, aí depois da Nacional 2, você vai em Suasson, que é ali na frente, vai te carregar em Suasson. Vou carregar em Suasson. Tá, depois de Suasson, você pega em direção São Coutinho. Entendeu? Na direção Irani, São Coutinho. E você sai na estrada, tá vindo. Aí você sai lá na estrada, vai pra Inglaterra. Você se lembra que eu te falei daquela estrada que você podia fazer mais curta pra vir pra Inglaterra? Sei. É tudo nacional ou é apagamento? É tudo nacional, de graça. Quando você tiver em Suasson, você pega em direção Irani. Direção Irani. Ok. Depois de Irani, você vai até São Coutinho. São Coutinho, você pega a estrada. Ah, mas aí tem um pedaço de autoestrada também pra pagar? Depois de São Coutinho até o Túnel, até o Túnel é duas horas. Não, esses dias aí a Barclays me ligou, né? Falando, que porra de transação é essa que você tá fazendo aí? Eles bloquearam o cartão, né? Aí mandaram a mensagem, lá eu não via a mensagem, aí pegaram e bloquearam o cartão. Não, porque eu fui pagar mais outro pedágio lá, não pagava, né? Aí eu falei, não, tô pagando pedágio aí. Mas eu falei assim, desse tanto? Eu falei, o senhor fez umas 15 transações num dia, só de... Eu falei assim, uai, o que eu posso fazer? Tem que pagar, tem que pagar, uai. Ah, beleza. Você pode também, chegando em 15, em vez de pegar a autoestrada em 15, você pode pegar também o Cambrai. Você já fez Leon? O Cambrai mais atrás. Hã? Você já fez Leon? Já, eu fiz Leon também. Mas pode passar lá por dentro, lá? Porque eu passei lá por dentro. Mas como você pode passar por dentro, Leon? Uai, sei lá, véi. Fui, fui cortando lá. Quando eu vi, eu tava lá no... Não, quando eu tava subindo. Não, tudo bem. Tá certo, só passar. Ah, beleza. Não tem problema. Não tem problema, só passar. Aí passei, peguei a Nacional 7 lá, aí me estrepei todo lá, aí subi uns morros lá, desci morro, subi morro. Passei dentro da cidadezinha lá que... Hã? Eu peguei na estrada errada, porque por mim é tudo a estrada. Não, não, peguei na Nacional. Paguei de lá, de lá de baixo, até que em cima, não paguei nada. É de Leon, lá. Ah, eu fui pagar aqui perto de Paris, aqui, né? Que aí encontrei um pedágio aqui, paguei aqui. Mas lá de baixo, lá de Leon, até que em cima aqui, tudo Nacional lá, bicho. Mas eu falava pra você, me fudir, Lívia. Aí eu perguntei aos brods aí, e os caras falaram, você é doido. Um falou que tava certo, o outro falou que era doido. Eu falei, cara, você passou nos morros lá? Eu falei, passei. Você é doido. Passei no centro da cidadezinha lá, bicho. Pô, voltou a jogar ovo em mim, o Lívia. Mas se não fosse esse problema que você tá tendo com o dograno, essas coisas aí, cara, seria uma ótima viagem pra você, entendeu? Mas tudo é a primeira vez, é a tribuna mesmo, amigo. Depois você vai ver que eu tô na tribuna mais, que já sabe o meu lugar, que já sabe como é que funciona. Ah, não, você é doido, é doido. Não, eu falei lá, eu entrei lá no sistema lá, e os caras que tem carga pra Itália, eu falei assim, ó, é bate e volta. Não manda essa porra de França mais não. Não pega carga pra cá mais não. Ah, mas não é ruim não. Eu falei assim, então vem você, manda no caminhão seu, porque o meu não vem aqui mais não. Eu falei, ó, é carga pra Itália e volta direto da Itália pra Inglaterra. Se não tiver, deixa quieto. É, não faz tudo não, velho. Não faz tudo não. O povo mal educado da porra, moço. O cara tá vendo que você não tá entendendo o negócio desse, o cara fala rápido, né? E tá pouco se fudendo, né? E você falando bem didático, né? Os números, né? É isso? Não, não entendo. É aquilo? Não, não entendo. Meu ovo? Não, não entendo. Eles não gostam de Itália, não, viu? Ah, tô aqui puxando a fila aqui agora. Não, não entendo.